Música É, faz o passe pelo meio com Wesley na evolução Ian cortou para a esquerda, bloqueado Bateu cruzado, desvio GOOOOOOOL Do São José Gabri Barbosinha pediu, não recebeu Neném faz o giro Bateu para o gol GOOOOOOOL O do Praia Gustavinho só na bola Peixote domina, pé esquerdo, tenta o passe Tabelou com o adversário, vindo e bateu para o gol Defesaça do Lucas Hugo Dominou Paulo Felipe, devolução para o Hugo GOLAÇO GOOOOOOOL 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 No Praia Jogadinha treinada, jogadinha rápida para você de novo no replay Se entenderam pelo olhar Bola tocada, Barbosinha de bicicleta Pega bem o Lucas E passa errado E passa errado, Pichote passou o Barbozinha Bem Lucas Se safa, mas veio Praia Engatilhou, bora tocar pelo 명 Lucas de novo Espetacular Eric carregou, abriu Guilherme Devolução, tirou Rafa Devolução com Vandinho Boa tabela Vem chegando, Gabriel bateu pro gol, desvio Gol Do São José De novo ele, de novo Gabriel Soares